Fala meninos que fala na IT, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hack referente a novas imagens de Pop Playtime 2. Pra quem não sabe, Pop Playtime 2 está muito próximo de ser lançado, talvez eles lancem no dia 29, sexta-feira, agora, possivelmente porque simplesmente no final de semana não dá pra lançar porque a Steam ela para de funcionar no final de semana, é como se eles tivessem tirado os dias de folga deles, então no final de semana não lança jogo, então provavelmente lance sim dia 29 Pop Playtime, está muito perto, falta apenas 3 dias, depende do dia que você está vendo esse vídeo também, pra mim falta 3 dias, hoje é dia 26, falta apenas 3 dias pro lançamento, e velho, soltaram imagens novas lá no Discord oficial de Pop Playtime, uma mais insana que a outra velho, com muita coisa que a gente pode olhar aqui mostrando o que a gente vai encontrar na fábrica e tudo mais. Então vamos assistir, se é novo no canal, goste de Pop Playtime, goste de FNAF, jogos de terror em geral e muito mais, se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não é notificado porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo. E aí a gente vai fazer o react aqui no canal do Guinness, que é um canal de teorias muito insano e muito legal, o link vai estar na descrição pra quem quiser assistir inteiro, depois ele ver as teorias que ele faz também, é em espanhol, então praticamente você tem que colocar legendas pra você ler o que ele está falando, porque não dá pra quem manjar espanhol, mas não precisa de legenda, então vamos assistir e bora ver o que vai dar, velho. Mano, muito insano, bora. É, isso faz um pouco de sentido, porque como a gente jogou no Pop Playtime 1, tem aquelas máquinas com olhos e tudo mais, como se elas tivessem vida, velho, tivessem almas, inclusive essa máquina aqui pra todo lugar que a gente anda, ela fica olhando pra gente, nos observando, como se ela quisesse dizer alguma coisa, só que ela não conhece, não consegue. E agora você imagina, se existe brinquedos que tem almas, então praticamente todos os experimentos que existem dentro dessa fábrica de Pop Playtime, tem almas, tantos brinquedos, tantas máquinas, tudo, tudo tem alma nesse lugar, velho. E outra, por isso que praticamente eles vão lá e fazem adoções de crianças, eles pegam as crianças pra cuidar, a fábrica tem muito disso, ela adota crianças, tá ligado? Pra dentro da fábrica pra trabalhar, dar uma casa pra crianças e tudo mais. E com isso, pra adotar as crianças, simplesmente, eles vão lá e fazem experimentos com as crianças. Como a gente sabe, existem 1.006 experimentos, 1.006 foi o que deu errado e parou por aí. Então antes disso, existiam 1.005 experimentos, então provavelmente adotaram 1.005 crianças e depois disso, começou a dar merda na fábrica, velho. Vamos assistir. Muito graças a máquina Make a Friend. Essa máquina misteriosa que ensambla joguetes, que uma vez encendida, pode seguir-nos com seus olhos, onde seja que nos movamos. Olha lá, ela fica olhando pra gente, mano, é muito estranho. Muito legal. A máquina Make a Friend, criada por o mesmo Sr. Ludwig, em 1960, exatamente 10 anos depois da criação de Poppy, já que Poppy foi feita e lançada em 1950, consta de duas máquinas inferiores, uma a cada lado de o que vendria sendo a cabeça roja. Três máquinas, na verdade, com olhos, né? Tem essa daqui, tem a máquina principal, onde ela cria os brinquedos, aqui passa, faz o scanner, depois passa pra cá e depois aqui escaneia de novo. Aqui é a máquina principal que cria os brinquedos, que criou a CatBee quando a gente tá jogando Pop Playtime. Então praticamente todas as máquinas e todos os brinquedos têm almas de crianças. Talvez todos os experimentos tenham alguma coisa a ver com a fábrica, tubulações e tudo mais. Então tudo da fábrica é criado pra isso. A máquina foi criada 50 anos, eu acho que foi 50 anos. Vamos ver aqui, ó. Lançada em 1950, consta de duas máquinas inferiores. É legal, a máquina foi criada... A Pop foi criada em 1950 e a máquina em 1960. Beleza. Então, mano, é isso. Então depois da Pop foi criado vários experimentos. De hecho, se ha llegado a teorizar que a lo mejor podría haber sido o mesmo Sr. Ludwig dentro de ela. Aunque a mi parecer, não me parece uma teoria tão convincente. Como assim, não deixava de ser genial. Já que para que isso fosse assim, significa que o Sr. Ludwig foi uma víctima mais de os experimentos. Ou seja, que foi mordido por quienes um dia comieron de sua mão. Pero dudo muito que seu destino tenha sido esse. A todos nos gusta a ideia de que o Sr. Ludwig seja o experimento mais temível ao dia de hoje. O que ainda desconhecemos. É, legal. Ele está falando que o Sr. Ludwig pode ser o experimento da máquina. Que muita gente teorizou com isso. Mas eu acho que não. Já que ele foi o principal. Ele que criou a boneca Pop. Ele que fez o experimento com ela e tudo mais. Ele só pode ser, com certeza, o experimento 1006 que deu errado. Talvez foram fazer nele. Ou até ele mesmo foi fazer nele mesmo. Porque estava acontecendo alguma coisa. Podia estar morrendo. Alguma coisa ele queria viver. E ele fez o experimento nele mesmo. Se tornando o experimento que deu errado. O experimento 1006. Onde mostra aquelas garras de aranha gigante, velho. Não, não acredito nisso. Eu acho que não, né? Não sei. Olha lá. Falou que não. Aham. Essa é a imagem que simplesmente saiu no Discord oficial de Pop Playtime. Praticamente é o trem aonde a gente vai acessar. É como se fosse um pôster, tá ligado? Com várias criancitas aqui, ó. Só tem crianças, não tem adultos nenhum. Então, isso prova que, tipo assim, essas crianças aqui são as crianças que simplesmente foram adotadas pela fábrica de Pop Playtime. E aqui também a gente consegue ver o trem sem o maquinista, sem nada. Praticamente vazio, tá vendo? Se liga. Não tem ninguém, 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 ninguém dentro da parte aqui, ó. Era pra ter um maquinista, logicamente. Mas não tem, tá vazio. Aqui tá uma porta aberta, como se o maquinista tivesse saído. Olhinhos aqui, que é o principal de tudo isso. E praticamente em Pop Playtime tudo tem olhos, tudo tem vida, tudo tem alma. Então praticamente isso prova que o trem é um personagem vivo. Como todos em Pop Playtime. Como Bugbot, como o Brum, Mommy Long Legs, Ugg, Ugg, Pop. Então praticamente todos os brinquedos que a gente encontra nessa fábrica são brinquedos vivos. Os brinquedos que já existiram, na verdade, que eram pessoas, na verdade, foram transformadas em experimentos. Como esse daqui, velho, foi transformado. E as crianças estão aqui aguardando pra ser levadas pra algum lugar. Logicamente, como a gente consegue ver aqui. E, mano, saiu outra parte muito insana aqui. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, antes da gente ver a outra parte. Simplesmente tá rolando várias teorias, que eu acho que ele vai falar aqui no vídeo dele. Vamos ver então. Sobre a alma desse trem está sendo mostrada nessa imagem. Não dá pra ver, porque a gente precisa fazer um jogo de imagens e tudo mais, editar. Mas com o vídeo aqui, talvez a gente veja. Esta vez se trata de nada mais e nada menos que do mesmo trem que se nos ha mostrado em o novo trailer. O que possivelmente usaremos para viajar de um lado a outro. Sim, a gente vai andar com ele pra vários lugares. Ah, e antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, enche de coração aí no chat pra mim saber, beleza? A máquina Make-A-Friend, la ensambladora de joguetes, por lo que posiblemente el tren podia usar sus ojos y observarnos. Também debemos saber que esta no es una simple imagen, sino una pintura en lienzo cortada a la mitad, puesta sobre una mesa de madera. Sim. E firmada, al parecer, por su propio artista. Un artista posiblemente llamado H. Farley Miller. El apellido Miller se entende perfeitamente, pero el nombre es un tanto difícil de comprender. Lo que más me pareció fue Farley Miller. Por lo tanto, solamente es una suposición, no podemos confirmar que sea esto. É, tem uma assinatura que não dá pra ver muito, dá pra ver que é Miller ali no final, Miley, né? Só que antes não dá pra saber muito bem o que que é, se daqui é um O, se é um F, aquilo ali, eu não sei. Ele puxou e embaixo tem a outra parte da frase do nome dele, mano, da palavra do nome dele. Ele, não tem como identificar, pode ser o que ele falou ali, mas também não pode ser, a gente não sabe, a gente só vai saber quando a gente vê pessoalmente dentro do jogo isso, porque eu acho que vai ficar mais, mais simples e melhor pra gente enxergar, porque aqui tá horrível pra gente enxergar e não dá, mano. Senhora Miller nos muestra una faceta de Playtime Co que jamás habíamos visto mediante uma hermosa pintura, quizás um recuerdo de ele de como foi la época dorada de la empresa, uma época donde curiosamente está marcada por niños, ya que podemos ver a muchos niños andar de um lado a outro en la plaza del tren. Estos niños podrían ser tanto los huérfanos que adoptaban los trabajadores, como niños que olha lá, é isso aí mesmo. Então as pessoas que trabalhavam dentro da fábrica, eles adotavam, a Pop Playtime fazia um negócio lá pra eles que eles ganhavam promoções e tudo mais cada vez que eles adotassem uma criança. Então pra empresa crescer mais e ficar sendo vista com bons olhos, que elas faziam caridade e essas paradas assim, eles apoiavam os trabalhadores a adotar crianças, não tê-las crianças, fazer as crianças e tudo mais, mas adotá-las. Por isso que simplesmente a gente acaba vendo aqui na praça principal várias crianças e a gente não vê nenhum adulto, mano. Há lá. Mas ainda há algo mais importante que nos confirma o Sr. Miller com sua pintura, e é que as máquinas que se criavam em Playtime Co. já tinham vida. Agora podemos entender que lo que hacía mágico a los tours, o paseos por Playtime Co., era que la empresa em si, tenía vida. La máquina Make a Friend, desde que la inventó el Sr. Ludwig, la inventó com vida. Desde el inicio, tenía sus propios ojos y podía ver a todos los que visitaban la fábrica. É, isso é legal. Eles criaram uma fábrica de brinquedos diferente, uma fábrica de brinquedos com vida. Mano, isso é estranho, né gente? Na moral, o que vocês acham? Comenta aí, porque isso é muito estranho, velho. Uma fábrica... E a pessoa, você entra numa fábrica de brinquedos e todos os brinquedos têm um pouco de vida entre si, tipo assim, você olha, eles olham pra você e ficam te observando. Isso ia ser muito bizarro, velho. Então ele fez a máquina de criar os brinquedos, criou os brinquedos e criou o trem com vida. Vemos que não, que havia algo mais siniestro que permitia a estas máquinas mover seus ou uma coisa que eu tô teorizando aqui agora, que praticamente, isso daí são olhos normais, como se fosse um brinquedo, e dentro desses olhos existem câmeras. Por isso que simplesmente existe a sala de câmeras em Power Playtime. Então praticamente com essas salas de câmeras, as pessoas estão lá, o trem andando, praticamente eles iam conseguir ver o que estava acontecendo em volta e tudo mais com os olhos dos personagens. Por isso que simplesmente, quando a gente tá lá na máquina principal, que é aquela máquina onde criou os brinquedos, ela fica rodando, olhando pra gente o tempo todo, como se ela estivesse observando a gente, como se fosse uma câmera virando pra um lado, pro outro, pra observar pra onde que a gente tá indo. E esta mesma imagem nos lo confirma, já que apesar de que é um lenço muito bonito e colorido, devo dizer que está maldito. Tudo o que Poppy Playtime vai falando, devemos cogerlo com pinça e analisá-lo corretamente. Tal como o VHS comercial de Momilon Legs, que se encontra maldito. Este lenço não está lejos de lo mismo, solamente que no se puede ver a simple vista. Este lenço, debido a su luminosidad de colores... É, isso que ele tá falando simplesmente é certo. Praticamente ele tá falando sobre coisas que a gente não consegue ver por causa da sua luminosidade. Sente vir aqui no Photoshop, tirar o brilho e simplesmente escurecer um pouco e vai escurecendo, vai escurecendo bastante. Se liga, vai formando algumas coisas diferentes. Se liga, ó. Ó, tá vendo? Simplesmente a gente vai escurecer mais um pouco. Se liga. Pronto. Se a gente for reparar, é como se fosse uma alma saindo daqui de dentro, tá ligado? Se a gente for ver, é parecido demais com uma alma. Vou diminuir minha borracha aqui pra vocês terem uma noção, ó. Simplesmente é aqui. Sobe pra cá. Vem pra cá. Ó, é como se fosse uma alma saindo de dentro do trem. Aqui tá os dois olhos, tá vendo? Mais escuro. Aqui a boca. Aqui também dá pra ver que pode ser pra cima também os olhos, alguma coisa assim. E existe várias coisas diferentes nessas paradas, velho. É estranho, é muito estranho, porque simplesmente essa imagem, além de mostrar que tem um rosto aqui na fumaça, na fumaça, como se tivesse saindo uma alma gritando de dentro do trem, como se fosse a alma de uma criança que foi adotada e simplesmente foi colocada como experimento dentro do trem, a gente consegue ver esse rosto. Logicamente, não é esse rosto que eu desenhei. Esse aqui é uma representação só, porque esse daqui tá parecendo um fantasma, minha camarada, mas é uma representação. Outra coisa estranha que eu achei é que simplesmente tá aqui bonitinho e tudo mais, e aqui atrás tá totalmente detonado, tá vendo? Tá tudo destruído, como se fosse no futuro já, tá ligado? Isso é muito estranho, mano. Isso é muito estranho. Deixa eu vir aqui, tamanho original. Beleza? Aqui tem outra parte da imagem que eu queria mostrar pra vocês. É praticamente a parte central aí onde que a gente vai, porque a parte central que a gente vai, que a gente viu no vídeo de ontem, simplesmente é aqui. As crianças estão andando em volta e tudo mais, e simplesmente tem um acesso pra cima, que a gente vai diretamente pro trem, né? E temos um acesso pra cá, que a gente vai pra outro lugar. Não consigo ver aqui direito, mas tem um nome certinho que eu não consigo enxergar. Ah, parece Monster Memute. Não sei. Deixa eu ver se aqui no Discord eu consigo enxergar melhor. Monter Memost. Eu não sei, velho. Eu não consigo ver direito. Se vocês souberem o que é isso daqui, comenta aí, mano. Porque eu não sei. Não dá pra ver direito o que é. Mas se trata de um novo vilão. Se a gente for ver bem, mano, parece que é um personagem meio amarelo, com uns dentinhos de coelho, velho. Talvez isso daqui pode ser o novo vilão de Pop Playtime. Então a gente vai enfrentar vários vilões em Pop Playtime 2. O vilão do trem, que talvez vai ser onde que a gente perde o nosso grab, que o trem vai começar a andar. A gente joga o grab pra tentar se segurar, e o grab quebra. Também terá o vilão, que simplesmente a gente vai descer lá pra completar algum puzzle, fazer alguma coisa, e simplesmente a gente vai enfrentá-la, porque é um lugar diferente de brincadeiras. E pro lado direito aqui, que foi o lugar que eles simplesmente não revelaram ainda pra gente ver, é outro lugar de acesso. E aqui é legal, mano, porque tem muita gente sentada aqui, e a única coisa que a gente vê são crianças. A única coisa diferente que a gente vê aqui é como se fosse uma sala aqui, com câmeras, tá vendo? Que a gente consegue ver, inclusive na foto principal lá de Pop Playtime, da parte do trem, tem uma parte com câmeras aqui, e aqui tá todos os adultos cientistas andando aqui em cima. Então eles ficam analisando e observando como as crianças se comportam em meio à fábrica. Então eles adotaram várias crianças, as pessoas trabalhadoras adotavam várias crianças, no final serviam pra fazer experimentos, adotaram mais de 1.006 crianças pra fazer experimentos com brinquedos e tudo mais, e simplesmente os cientistas ficam observando tudo que tá acontecendo lá de cima. Mano, isso é assustador e bizarro. Legal, ó. Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor, no vídeo dele dá pra ver muito melhor, o rosto. Vocês podem ver que tem uma boca aqui, um nariz e dois olhos, tá vendo? É muito bizarro, dá pra ver muita coisa, mano. Ó, ele contornou. Tá vendo? É como se fosse uma alma gritando querendo sair do trem, tá ligado? Quem é o Sr. Miller? É, faz sentido. se praticamente isso daqui é um desenho, velho, e tá assinado por ele, então provavelmente isso mostra que ele era um cartunista, ele era o cara que fazia os desenhos em Pop Playtime, era o cara que desenhava tudo e construía novos brinquedos como desenhos e tudo mais pra projetos, então ele era o cartunista de Pop Playtime, como ele fez esse desenho aqui da Mommy Long Legs e tudo mais. Isso mostra que tem muita referência com o Bendy, porque no jogo do Bendy quando a gente chega no final simplesmente a gente percebe que é um sonho do personagem, ele está sonhando e a gente acaba percebendo que era tudo tipo coisa da cabeça dele e tudo mais, coisas que ele desenhava e fazia antes da empresa falir. Talvez pode lembrar muito Pop Playtime isso, talvez não, talvez pode ser muito parecido com o Bendy e Pop Playtime. Vamos esperar, talvez lance dia 29 e eu tô muito ansioso que lance dia 29 logo. Espero que lance, mano, porque eu tô louco pra jogar, tô louco pra zerar, tô louco pra usar o hack em Pop Playtime 2 porque, mano, o jogo vai ser gigante, então vai dar pra usar muito hack no jogo. Vai ser muito legal e insano. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta em teorias de vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, enche de coraçãozinho aí no chat. Se é novo no canal, se inscreve aí e não perde nenhum vídeo porque eu posto dois vídeos aqui por dia, todos os dias. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.